E aí, periquitada! Tudo beleza? Lê Santana falando aqui com vocês e eu queria deixar umas informações a respeito do curso no www.canaljoambemol.com A gente fez um ano de curso e a maneira como eu encarava esse curso no começo mudou, né? De lá pra cá, nesses 12 meses Eu achava no começo que seria um negócio que eu faria nas minhas horas vagas e que mesmo financeiramente seria apenas uma ajudinha pra mim de custo E hoje, passados esses 12 meses o curso Harmonia com Consciência se tornou um trabalho pra mim Hoje o curso tá com 575 membros Isso significa que eu tô me dedicando mais ao curso tô dedicando mais tempo ao curso Eu trabalho numa escola de música como você sabe, eu sou professor Eu fechei um dia inteiro de aulas lá Eu dava aula de segunda a sábado Aí eu fechei a minha sexta-feira pra me dedicar a produzir conteúdo aqui pro curso Afinal de contas, são até o momento 575 pessoas pagando pra receber as minhas aulas Então, a respeito disso o saldo é muito mais do que positivo Um negócio que eu comecei fazendo achando que ia durar ali, sei lá dois meses, três meses, quatro meses acabou se tornando uma profissão de fato e a tendência é de crescimento Enfim, então eu tô bastante feliz com relação a isso Bom, a segunda coisa que eu vou falar é que o site tá mudando de cara, sabe? Eu resolvi atacar de webdesigner E acabei gostando muito do resultado Mudaste a parte, achei que ficou muito bom Essas imagens que estão passando aqui no monitor são a tela de entrada do site que daqui a pouquinho eu foco aqui e mostro o site pra vocês Terceira coisa que eu quero falar é a respeito dos preços Eu odeio falar de grana não sou vendedor, não sou comerciante mas tem que falar Seguinte, o curso vai reajustar um pouquinho só tá? Em 2019 como qualquer coisa reajusta, né? O salário a gente reajusta o preço do gás reajusta o preço da gasolina reajusta todo dia, inclusive o curso tem que reajustar também pelo menos em dia nem ano Vocês concordam, né? Então vai tá saindo de R$15,00 pra R$19,90 Beleza? Então é R$4,90 a mais aí O plano semestral que é R$84,00 tá pulando pra R$102,90 A princípio parece que é um pulo gigante, né? Ele tá aumentando R$18,90 Pois é, mais, meus irmãozinhos Se você pegar esses R$18,90 e dividir por seis meses aumenta R$3,15 por mês Tá certo? E se você pegar os R$19,90 que é o valor mensal R$19,90 vezes seis daria R$119,90 Então sai mais barato você assinar esse plano semestral O plano anual tá saindo de R$162,00 pra R$199,90 Então vamos fazer as contas aqui pra ver o tanto que ele subiu R$199,90 menos R$162,00 Ele aumentou R$37,90 Se você for pagar R$19,90 durante um ano vezes 12 o custo sairia R$238,80 Então tá R$199,00 tem quase R$40,00 de desconto aí Então vocês estão vendo aí que não é nada exorbitante não Tá tudo dentro de uma margem bastante justa E eu quero contar pra vocês que eu resolvi fazer um plano vitalício Eu esqueci o preço dele Tem que olhar aqui pra ele O plano vitalício vai custar R$524,90 Só que é o seguinte É uma parcela única Você pagou uma vez você tem acesso ao curso pelo resto da sua vida Ou pelo menos enquanto a civilização existir do jeito que a gente conhece Vai que... Se você pagar o plano mensal durante 27 meses que é 2 anos e pouquinho você já gasta nesse tempo esses R$524,90 O curso já tem mais de 50 aulas exclusivas e já tem matéria suficiente pra estudar em 2 anos Eu quis fazer um negócio bem do basicão do basicão e subindo muito gradualmente Então pra quem tá começando a estudar harmonia mesmo assim do zero já tem matéria lá pra você estudar por mais de 2 anos Tá bom? Bom, outra coisa que eu queria comentar é o fato de eu fazer tudo sozinho aqui, tá? Então assim, gente o curso vai ter material em PDF vai ter coisa escrita pra vocês acompanharem só que por enquanto eu preciso focar em fazer as aulas Eu acabei de terminar o quarto módulo de harmonia funcional do nosso curso e eu não sei se vocês sabem mas sou eu mesmo que edito eu que faço todos os cortes eu que coloco as informações na tela escritas, animações que aparece é tudo o titio que faz Além disso todos os dias eu tenho que tirar uma horinha ali pra responder as perguntas dos alunos e tem um outro negócio também que à medida que o curso vai crescendo isso começa a me tomar bastante tempo que são as pessoas que me enviam um e-mail porque não estão conseguindo fazer cadastro porque não estão conseguindo imprimir boleto porque ah, paguei e não tô tendo acesso o que que tá acontecendo? Aí fico eu, maluco tentando ajudar o cara a entender porque que não tá conseguindo acesso e peço suporte lá na Hotmart o escambau enfim à medida que o curso cresce esse tipo de situação vai aumentando também logo logo vou precisar de alguém pra me ajudar com toda certeza mas por enquanto eu preciso contar com a paciência de vocês aí que o pessoal me pede material PDF vai constar no curso é a minha intenção deixar o negócio bem completinho e falo pra vocês que assim sem desmerecer o trabalho de ninguém eu sei que tem um montão de cursos por aí pelos que eu já dei uma olhada que eu já andei olhando a maioria dos cursos pega assuntos específicos por exemplo ah, vou fazer um curso de modos gregos aí você paga lá só pra aprender aquela matéria o curso Harmonia com Consciência é um curso completo tá certo? ele é a harmonia desde o basicão ao mais avançado mesmo do rolê assim que eu concluir o curso Harmonia com Consciência eu devo lançar um segundo curso chamado Improvisação com Consciência porque aí são assuntos realmente diferentes são abordagens realmente diferentes então é isso aí agora eu quero mostrar pra vocês o site eu vou abaixar a luz aqui e focar a câmera aqui na tela pra vocês verem o design novo no site tá certo? bom, é isso aí a entrada do site gente não tá legal aí a resolução pra vocês mas é porque eu tô com a câmera filmando a tela do computador né? mas quando vocês entrarem vai tá bonitinho seguinte você clicar aqui em início vai ser essa parte aí cursos tá vendo o mouse passando aí, né? olha lá curso Harmonia com Consciência certo? aqui ó plano mensal você clicar aqui abre uma outra página tá abrindo aí olha lá ó tá vendo aqui? 19,90 certo? você pode escolher se você quer pagar com cartão de crédito ou via boleto só você botar seu nome seu e-mail seu cartão tá? se for boleto você só vai pedir seu CPF o CNPJ beleza? gerar boleto pagou você recebe no seu e-mail um link de acesso beleza? mesma coisa que o plano semestral que ó só vem aqui com o mouse clicou 102,90 plano anual 199,90 e aqui um plano vitalício esse é uma parcela única tá? pagou uma vez tem acesso forever aqui eu deixo uma aula online que é aquela aula sobre Giant Steps né? que vocês devem ter assistido aqui pra quem já é membro é só clicar aqui ó ó parece aqui seu login pá entrou maravilha aí eu tenho aqui essa parte algumas informações ó fica passando aí aqui ó um release rapidinho sobre mim um release sobre o canal João Bemol beleza e aqui a parte de depoimentos que eu tô juntando ainda mas eu já quero agradecer do fundo do meu coração esse aqui é o Diego Hande que tem um canal no Youtube de aulas de contrabaixo recomendo que vocês conheçam esse aqui é o Carlinhos Noronha músico da pesadaça mesmo dos grandes baixistas brasileiros esse aqui é o Matheus Bustamante também parceiro meu aqui no no canal tem um canal também de aulas de música esse aqui é o Natal baixista fodaço também mora em Paris brother do peito puta músico também esse aqui é o Matheusinho Assis ele foi meu aluno de bateria pra vocês terem noção tá vendo escrito aí que eu fui o primeiro professor de música dele esse menino tá tocando que vocês não acreditam o tanto que ele tá tocando tá certo jazzista tá lá no conservatório de tatuí enfim quebrando tudo então fiquei muito feliz aí de receber essas palavras dele esse daqui é o Caio Bassitt é compositor inclusive é meu parceiro de composição é algumas opa passou direto deixa eu voltar nele aqui é a gente tá compondo algumas coisas juntos super músico tá já acompanhou artista americano enfim super guitarrista e esse cara aí é uma das minhas maiores influências nessa nessa parte de harmonia musical tá cara é um dos caras deixa eu voltar aqui um dos caras que eu me espelho mesmo um pianista chamado Beto Machado é tocou com a caralhada de gente também produziu o Vitor e Léo e pra mim é uma das maiores referências nessa parte de harmonia musical aí abaixo eu deixei alguns vídeos do YouTube né que são vídeos que estão no canal mesmo peguei alguns aleatoriamente né e deixei aí pra galera ver só pra constar mesmo no site e por fim tem a parte de informações aqui algumas informações sobre pagamento se você tiver dúvida é só clicar aqui em saiba mais que você vai ter como comprar um produto pela Hotmart aqui a segunda coluna aí é acesso caso você esteja com dificuldade de acessar o curso você vai ter uma ajudinha informações sobre as mensalidades aqui sobre cancelamento e eu já adianto que você pode cancelar o curso a hora que você quiser não tem contrato de fidelidade nenhum e aqui a parte de afiliação afiliação é caso você esteja afim de ajudar a vender o curso né promover e tal você recebe uma comissão por isso aqui para maiores informações entre em contato pelo e-mail que é canaljaumbemau arroba de e-mail ponto com você clica aqui nesse botãozinho vermelho já te direciona lá pra você mandar o e-mail pra mim bom e é isso daí gente fiquei feliz com o design dele achei bonitão tá certo então boas energias aí pra 2019 e eu estou trabalhando pra que esse curso harmonia com consciência seja uma referência tá no ensino de música no Brasil no ensino de música online aqui no Brasil podem ter certeza que o empenho é pra que o negócio fique bastante completo e numa linguagem bastante compreensível pra vocês beleza então é isso daí gente um abração e bora nós valeu